Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, espero que me responda às perguntas tal como elas são feitas. Acho que se engana, portanto, em relação àquela questão da calamidade, não me ofendeu a mim, portanto, ofendeu as expectativas das populações que estavam à espera de um Governo responsável perante os efeitos da calamidade e perante a EDP. Era isso que se exigia, mas não foi assim que considerou. Sr. Primeiro-Ministro, nesta cimeira, anuncia-se o encerramento das negociações interrompidas em novembro do novo quadro financeiro da União Europeia. Trata-se, como tivemos, aliás, a oportunidade de afirmar no debate anterior, de uma matéria de grande importância para Portugal, particularmente quando o nosso país enfrenta uma grave crise económica e social, se acentuam as desigualdades entre as economias dos países da União Europeia e se degradam as condições de vida dos povos. Os fundos comunitários foram sempre apresentados como compensação pelas desvantagens da integração europeia, como um instrumento para a redução das desigualdades dos seus Estados-membros. No início da década de 90, quase todos apontavam valores mínimos em torno dos 2% do PIB para o orçamento comunitário, condição para se poder assegurar o objetivo da coesão. Passados 20 anos, depois do maior alargamento da história, o orçamento fica em metade deste valor. E agora, no próximo Conselho Europeu, quer ainda que Portugal aceite um orçamento com objetivos ainda mais pequenos, com novos cortes em cima de valores há muito insuficientes e inaceitáveis. Do que se conhece e do que consta da última versão do documento das negociações, estavam previstos cortes de 50 mil milhões de euros de forma transversal e esse documento referia à necessidade de mais cortes. Qual vai ser o posicionamento do Governo português perante esta intenção? Dizer amém, amém, a mais um corte no orçamento comunitário? Sacrificar mais a nossa agricultura, as nossas pescas? Emular os interesses do desenvolvimento do país no altar da austeridade imposta pelo Diretório dos Países Mais Ricos? Com os valores que vão sendo conhecidos para o próximo Orçamento Comunitário 2014-2020, não haverá coesão económica e social, mas sim mais divergência. Vamos ou não receber menos 100 milhões de euros para os apoios à nossa agricultura? Vai aceitar um corte menor, por exemplo, de 50 milhões, só para poder ver o Dr. Paulo Portas a dizer que conseguiu uma grande vitória? Acha que os nossos agricultores estão em condições de sobreviver ainda com menos apoios? Vai ficar-se pela insatisfação, como aqui manifestou? E quanto aos apoios para a coesão? Que corte vai aceitar? E quanto às taxas de participação nacional dos projetos financiados para fundos nacionais? Vai aceitar que passem dos atuais 10% a 15% para valores da ordem de 30% e 50%, o que significaria um reforço incomputável de participação nacional, comprometedora da capacidade de observação do Orçamento Comunitário disponível e a sua eventual transferência em favor dos países mais ricos, que têm essa capacidade financeira? Em relação a estes fundos de coesão, vai aceitar o Governo na criação de uma nova categoria e das regiões em transição para servir os países ricos à custa das verbas da coesão que beneficiam países como Portugal? Vai aceitar a proposta das novas regras da condicionalidade que referem à possibilidade de impor aos Estados-membros condições de nível macroeconómico, inviabilizando a utilização das verbas que cabem a cada país? E que cortes, Sr. Primeiro-Ministro, vai aceitar nos apoios às regiões ultraperiféricas, designadamente pelos Açores e a Madeira? Estão previstos cortes brutais nas verbas destinadas a estas regiões? Qual é o nível de cortes que o Sr. Primeiro-Ministro considera razoáveis ou mesmo bons? Lamentável é a hipocrisia da União Europeia e dos seus responsáveis. Por um lado, enchei a boca com a retórica da urgência do crescimento económico, do combate ao desemprego, mas, por outro lado, impõem mais e mais austeridade, mais e mais cortes orçamentais, inviabilizando esse crescimento ao tão necessário criação de emprego. A manterem-se os cortes, que são conhecidos, o interesse nacional é posto em causa. É bom lembrar que esta é matéria que é exigida a unanimidade do Conselho. Sublinho a unanimidade do Conselho. Esperamos, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo da República defenda os interesses nacionais no Conselho. Disso. Obrigado. 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 Obrigado.